Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, tudo começou quando eu casei, é claro. O primeiro mês minha menstruação desceu normal, já o segundo não desceu. Mas eu não dei tanta importância porque a minha menstruação era super desregular. Passava dois meses sem vir e um mês vinha. E era sempre assim. Desde que eu fiquei mocinha. Então eu não levei muito a sério. Pensei, não, não tô grávida, minha menstruação é desregular, então eu vou demorar muito pra engravidar. Sabe, pensamento assim de adolescente. Eu achei que como minha menstruação era desregular, eu não ovulava todo mês. Então eu não iria engravidar tão cedo. Bom, então quando foi quase no finalzinho do mês. Meu marido resolveu comprar um teste de farmácia, o Confira, aquele que é só a listrinha. Eu fiz e deu negativo. Daí eu repeti com 15 dias, deu negativo também. Mas antes eu tinha feito vários testes de gravidez caseiros. Todos deram positivo, quer dizer, todos deram positivo. Aí meu marido falou, não, mas não é confiável. É melhor fazer um teste de um beta-HCG. Eu falei, tá certo. Aí eu fui falar com a minha mãe, ela disse, não. Eu vou, tu toma um chá. E você vai tomar o chá toda manhã, em jejum. Né? Por três dias. Vai passar esses três dias e vai tomar. Se não descer, é gravidez. Eu disse, mas não aborto não. Ela disse, não. Só vai descer se não for gravidez. Se você estiver grávida, não desce. Então eu tomei e não desceu. Ela me levou pro post, eu fiz lá o... Marquei, fui marcar com ela pra fazer o beta. Com uma semana eu fui com meu marido e fiz o beta. Daí com duas semanas saiu o resultado positivo. Eu tava com... Quando saiu, eu já tava com quase três meses. Porque pelo SUS demora muito, vocês sabem, né? E... Eu fiquei muito, com muita raiva, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiz o... Eu fiz o teste de farmácia Confira. Que disse que é 99% confiável. Gente, eu não confiri nada, né? No final das contas. Era um negativo. Até hoje eu tenho um ódio desse... Desse... Muito ódio desse... Desse teste de farmácia. Bom. Daí eu fiquei muito feliz. Eu... Eu lembro que... Entrei em casa, sentei assim na cama. E rindo e disse... Meu Deus, não é verdade. Eu não acredito. E eu estudava, né? Tava cursando meu primeiro ano do ensino médio. Iniciando. E... Nossa, eu fiquei tão... Eu não sabia se eu sorria, se eu ficava surpresa. Eu não sabia o que pensar. Daí eu não aguentei. A casa da minha mãe era perto. E fui logo dar a notícia pra ela. Eu sou muito ansiosa. Eu não consigo guardar nada. Então eu fui lá. E... E falei... Mãe, chegou o resultado. Adivinha. Ela disse que tá grave. Dissitou. Aí ela ficou... Aí ela ficou... Ah... Eu queria tanto que ela tivesse sorrido. Falado parabéns. Eu tô aqui com você. Tudo que você precisar. Mas não. Ela ficou com uma cara só de preocupada. Surpresa. Somente. Não disse nada. E meus irmãos caçudos também não falaram nada. Que eram as pessoas que estavam lá na casa. Minha tia também. Tava lá e... Só ficou surpresa. Porque minha tia jurava que eu não tava grávida. Mas eu já sabia. A barriga já tava começando a crescer um pouquinho. Daí... É... Meu marido chegou à noite. E eu não sabia como contar pra ele. Eu falei assim. Olha o Alisson. É... Até agora a gente não conversou assim. Caso eu estiver grávida. Como é que vai ficar, entendeu? A gente até agora não falou nada sobre isso. Aí ele disse. Por que tu quer falar sobre isso? Eu disse. Não. Porque a gente tem que se planejar, né? Caso eu esteja. Ele fez assim. Saiu o resultado? Eu disse. Saiu. Ele disse. Cadê? Pega aí. Aí eu peguei e mostrei a ele. Ah, gente. Também não foi a reação que eu esperava, não. Ele ficou muito preocupado. Ele já tava estressado assim no trabalho. Já não era um dia bom pra ele. E... Ele ficou muito feliz, não. Eu acho que eu fui a única que fiquei feliz. Bom... Daí... Meus irmãos ficaram sabendo, né? E foram lá. Lá em casa me ver. É... Eles já aparentavam estar felizes. A reação que eu queria. E... Empolgado com a minha gravidez. Com as duas semanas a barriga já tava começando a mostrar assim, sabe? E eu continuei indo pra escola, mas... Aí eu fiz três meses. A calça já tava apertando e... Eu não consegui mais esconder a barriga. Até que um coleguinha lá da escola falou assim... Vem cá, tu tá grávida. Eu fiquei com muita, muita vergonha. Eu disse... Não, não tô grávida não. Ele disse... Pois parece que tu tá grávida. Eu disse... Não, eu não tô. Ele disse... Tá bom. E pronto. Depois desse dia eu já faltava muita aula. Depois desse dia eu não fui mais pra escola. Eu não tive mais coragem de ir pra escola. Eu até quis. Até tentei ir pra escola. Me arrumei outras vezes. Mas a barriga tava mostrando demais. Eu botava... Tinha duas pardas diferentes. E ficava mostrando demais. E a calça tava muito apertada. Só podia entrar com calça jeans. Então eu não fui. Eu fui mais pra escola. Eu lembro que umas cinco vezes eu ainda me arrumei. Mas a calça não fechou. A barriga ficou muito grande. E eu não tive coragem de sair. Então eu desisti de ir estudar. Pronto. Foi isso. Foi assim que eu descobri a minha gravidez. Assim. Eu não confio tanto em teste de farmácia. Eu confio mais no beta. Mas o beta. Eu confio mais no... Quantitativo. Porque aí mede a quantidade de HCG que tem no seu corpo. Porque o qualitativo só é positivo e negativo. O que vai vir dizendo lá. Entendeu? E as vezes você tá com a taxa de HCG muito baixa. E talvez não detecte. Apesar de dizer que é muito... De afirmarem que é muito sensível. Eu não acho. Eu não confio muito assim em teste de... Quase nenhum. Mas... Como eu tava já de dois meses. Não tinha como tá negativo na gente. Apesar de eu já ter escutado relatos. É. Foi assim que eu descobri a minha gravidez. Eu fiquei muito feliz. Muito confusa. Muito curiosa. Era tudo novo pra mim. Eu lembro que eu comecei a pesquisar muitos vídeos na internet. Porque... Era um mundo diferente pra mim. E eu lembro que eu passava o dia inteiro de frente do notebook do meu marido. Só assistindo o vídeo sobre gravidez. E sobre parto normal. Porque eu desde o início eu sempre quis parto normal. Aliás. Quando eu me imaginava um dia tendo um filho. Era só em parto normal. Então eu só pesquisava isso na internet. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ela ficar balançando mais uma vez. E desculpa se vocês escutam barulho ou... A galinha pintadinha. Porque meus filhos estão ali brincando. É isso. Obrigada.